Este aparelho foi cedido pela loja Premium Imports aqui de Campo Grande MS, eles fazem envio para todo o Brasil. Sigam lá para dar aquela moral. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, análise minha opinião a respeito do Redmi 10 da Xiaomi. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Lembrando que este aparelho foi cedido pela loja Premium Imports lá no Instagram, eles fazem envio para todo o Brasil. Inclusive o link vai estar na descrição do vídeo para quem quiser seguir. Então vamos começar o nosso review falando a respeito do design do aparelho. Ele tem uma construção em plástico muito bonita como vocês podem conferir. Ele tem 8.9mm de espessura, a sua biometria na sua parte lateral que pessoalmente eu gosto bastante. E não é um aparelho pesado, ele tem 181 gramas. Temos aqui a sua câmera que a gente vai conferir a sua qualidade em breve. Olha só este acabamento. USB-C, alto-falante, o botão de bloqueio e leitor de digitais. Botão de volume mais e menos, alto-falante, ele é um aparelho estéreo, saída para fones de ouvido, entrada para cartão de memória, dois chips. E na sua parte frontal, o seu furinho para abrigar a sua câmera frontal. Quanto a tela do aparelho, ele tem 6.5 polegadas rodando na resolução Full HD. É uma tela LCD IPS com 90 Hz de taxa de atualização da tela. Também tem o Gorilla Glass 3. E eu posso destacar que 90 Hz é um diferencial nesta categoria, ainda mais a resolução Full HD. Por que eu falo isso? Porque tem alguns aparelhos da mesma categoria que a tela não é Full HD. Então é um detalhe a ser elogiado. Quanto a tela no modo geral, eu gostei bastante levando em conta a sua categoria. O brilho, ele é apenas o suficiente para ambientes externos, viu? Mas dentro de casa, ambientes internos, é um brilho tranquilo. Quanto a câmera do aparelho, sensor principal com 50 megapixels, ultra-wide com 8 megapixels e outros dois sensores de 2 megapixels para macro e profundidade. Lente frontal com 8 megapixels de resolução. Quanto a qualidade na prática, dados esses números, você pensa, nossa, é uma câmera topo de linha. Calma, não é bem assim. É um aparelho básico, é um aparelho de entrada, então segure as expectativas. Quanto a resultados na prática, eu vou deixar algumas fotos passando na tela para vocês verem. Calma, não é bem assim. Calma, não é bem assim. Então, como vocês viram na prática, realmente é uma câmera fraca. Não adianta você querer esperar um HDR super avançado, um equilíbrio de cores super avançado também, muito bem equilibrado. É um aparelho de uma categoria mais básica. Neste quesito, ele cumpre muito bem o seu papel. Tudo é questão de expectativas. Levando isso em conta, você vai ser muito feliz com este aparelho. Ainda sobre a sua câmera frontal, realmente é uma câmera fraca, porém eu percebi que ela consegue ser melhor do que um Poco M3, melhor do que o Redmi 9, Redmi 9T, ou seja, um ponto positivo. Apesar de ser um aparelho de entrada, ele tem uma câmera fraca, porém ainda melhor do que tais aparelhos. É uma câmera decente. Ainda sobre a filmagem do aparelho, ele é limitado 1080p a 30 quadros por segundo. Infelizmente, não libera uma resolução maior, ao menos nativamente. Quanto a resultados na prática, vou deixar alguns vídeos passando na tela para vocês verem. Teste gravação de vídeo com a câmera frontal do aparelho, situação com excelente luz, situação diurna, na sua resolução máxima de 1080p a 30 quadros por segundo. E aquilo que vocês já sabem, o resultado final, a gente confere na pós-edição. Teste gravação noturna com o aparelho, na sua resolução máxima de 1080p a 30 quadros por segundo. Então, no resultado final, a gente confere como que ficou a sua estabilização, captação de áudio, equilíbrio de cores, como que o aparelho se comporta em condições nada favoráveis. Teste gravação de vídeo com o aparelho, em sua resolução máxima de 1080p a 30 quadros por segundo. Então, vamos conferir a sua estabilização, captação de áudio, como o aparelho se sai, em uma situação diurna. Teste gravação de vídeo, 1080p a 30 quadros por segundo, que é o máximo que o aparelho suporta. Então, vamos ver o de sempre, como estabilização de vídeo, captação de áudio, como o aparelho se sai, nessas condições nada ideais. Teste de câmera ultra-wide do aparelho em sua resolução máxima. Então, vamos ver como o aparelho se comporta, nesta situação. Então, como vocês viram na prática, realmente é uma câmera de um aparelho de entrada. Não o mais básico de todos, porque ainda assim tem uma qualidade. Os meus pontos que eu tenho a criticar a respeito dele é estabilização. Vocês viram que treme demais. Porque alguns aparelhos da própria Xiaomi, da mesma faixa de preço, tem estabilização, que custava a Xiaomi colocar este recurso. Outro ponto, equilíbrio de cores. Vocês viram que determinadas cenas, a minha cara ficou clara, ficou legal. Só que o fundo ficou tudo branco. O mesmo vale para vídeos com a câmera traseira. Isso é equilíbrio de cores. Poderia ser melhor, mas está tudo ok pela sua faixa de preço novamente. Não pode esperar a melhor filmagem do mundo. À noite mesmo, você vê que ele perde um pouco de definição. Agora, se tem um ponto a ser elogiado, ao menos ele tem câmera ultra-wide. Essa eu não vou nem criticar. Pelo simples fato de ter, eu vou ter que elogiar. E é uma câmera decente, é o que a gente já espera de uma câmera de um aparelho desta faixa de preço. Em resumo, a sua foto e vídeo com a câmera traseira é aceitável. Porém, foto e vídeo com a câmera frontal, às vezes você percebe que falta sim um pouco de resolução. Mas está ok novamente pela sua categoria. Quanto ao desempenho do aparelho, elog88, acompanhado por 4GB de memória RAM ou 6GB de memória RAM. O meu é a primeira versão. Processo de fabricação de 12 nanômetros. Também tem slot para cartão de memória. Basicamente o desempenho dele é isso que vocês estão vendo. Taxa de FPS, ele roda aqui quase 60 quadros nesse modo aqui do Call of Duty. Às vezes até trava ali no 60 FPS. Lembrando que eu estou rodando com a configuração gráfica. Configuração gráfica, médio, alta. É o máximo que o aparelho suporta. Nesse tipo de jogo, o aparelho se sai muito bem. Como vocês estão vendo, 60 FPS ou muito próximo disso. Ele tem essa tela de 90 Hz. Se chegasse em 90 Hz, você iria usar todo o potencial. Mas o jogo é travado também. Enfim. Agora se tem um ponto negativo no quesito do desempenho dele. Armazenamento. EMMC 5.1. Ou seja, ele não é o famoso UFS 2.2. O que isso significa na prática? Isso aqui que vocês vão ver agora. Enquanto ele abre o jogo, eu vou falar o desempenho dele no PUBG, no Free Fire, no Call of Duty. O desempenho dele, ele roda. Até mesmo no Ultra ou Free Fire da vida. O PUBG, ele roda ali mais ou menos no médio. Tem o teste de jogos que vocês podem conferir aí no canal também. Agora eu já vou agilizar aqui pra vocês o que significa esse EMMC 5.1. Então, é isso que vocês estão vendo. Ele demora para abrir jogos. No caso, jogos muito pesados como esse Genshin Impact é onde ele sente mais. Porque o Call of Duty até que ele abre rápido, o Free Fire também. Mas a questão é o Genshin Impact. Mas também, assim, se você tem esse aparelho, você quer jogar o Genshin Impact? Eu não recomendo. A não ser que você queira realmente jogar. Porque o desempenho desse jogo, ele não é muito agradável. Os outros jogos rodam tranquilamente ali nos 60 quadros. Com esse só do PUBG que roda em 40, mais o COD, Free Fire, é tudo nos 60 FPS. Agora, chegou nesse jogo aqui, ó. O celularzinho chega, chora. Porque ele é muito pesado. Não é um celular indicado para jogar Genshin Impact. Vocês estão vendo o tempo que demora para abrir? Pensar que um COD, ele roda de boa. No médio ali, 60 FPS. PUBG, também no médio ali, com 40 quadros. Free Fire com 60. Aí você pensa, nossa, o celular roda de tudo. Mas ele chega no Genshin Impact. Porque é muito pesado. Ele é o jogo mais pesado que tem hoje em dia. Faz até mesmo o celular topo de linha chorar. Para vocês verem. Bem, aí essa questão do armazenamento faz muita diferença nesse tipo de jogo. Demora demais para carregar. Eu mesmo tenho o Poco M3 Pro aqui. Que tem o armazenamento UFS 2.2. E ele inicia o jogo muito mais rápido. Inclusive, a gente tem comparativo aí no canal, viu? Para quem quiser ver. Tudo por causa disso aí. O tipo de memória. Traduzindo, é como se fosse um HD. Em vez de um SSD. Entendedores entenderão. Abriu. Finalmente. Vamos conferir. FPS. Primeira coisa que a gente vai puxar aqui. E já vem no mundão aberto aqui. Puxa. Como o aparelho está rodando. Aí você pensa, nossa. Está jogável. Né? Opa. 17. 13 FPS. 12. Olha o CPU onde que está. 90% de uso praticamente, cara. 15 FPS. Então vamos ao gameplay. Presta atenção. Esse jogo não é legal jogar nesse celular. Demora para abrir. Ele roda também. Meio travado. Digamos assim. O FPS ele roda meio baixo. Essa habilidade durante a luta. Vamos parar para ver o FPS. Olha lá. Rodando na faixa dos 26. Muito dificilmente ele chega ali nos 30 quadros. Mas dá para jogar. Eu só não aconselho, né? Jogar com essa experiência. Sai correndo aqui, né? Vamos ali enfrentar os outros cidadãos ali. Um ponto também. Ele não é uma pele de esquentar tanto. A fluidez. Você percebe que ela está comprometida. Porque está abaixo dos 30 quadros. Olha lá. 20. O negócio é essas lutas. Elas pesam. Realmente. Olha. 20 a peça. Opa. Opa. Solta o poderzinho. Vai. Solta, solta. Ixi. Não tem Blue Blade aqui não. Botei aqui no soco mesmo. Solta, solta. Soltou o poderzinho. E morri também. Então como vocês viram o desempenho do aparelho. Dá para jogar. Mas não é adequado. Agora desempenho no uso diário. Como o aparelho se sai. Esse meu tem 4GB de memória RAM. Vamos iniciar algumas aplicações. Como o Facebook. Olha só o tempo que ele demora. Instagram. Lembrando que eu estou com o jogo em segundo plano. Vamos logar. Vamos logar. Vamos abrir YouTube. Lembrando que eu estou com o jogo em segundo plano. Então digamos que ele vai demorar um pouco mais do que o normal. Agora vamos voltar para o Genshin Impact. Como ele tem 4GB de memória RAM. Muito possivelmente ele pode fechar o jogo depois de um tempo. Mas não foi o caso. Porque eu já potei depois de 30 segundos. Mas com 6GB de memória RAM. Você consegue deixar vários jogos abertos em segundo plano. Várias atividades que ele não vai ficar fechando. 4GB de RAM dá conta. Mas ele vai fechar as coisas em segundo plano. Para ter a sua performance. Lembrando que ele tem suporte para cartão de memória. Android 11. MIUI 12.5. E as conexões do aparelho. Dual Chip 4G. Bluetooth 5.1. Por incrível que pareça tem rádio FM. Wi-Fi 5 GHz. A gente tem que valorizar isso. Porque vários aparelhos não trazem tal tecnologia. E NFC dependendo da versão. Agora quanta bateria do aparelho? 5.000 mAh. O que dá mais ou menos 9 horas de uso intenso a 10 horas. Tudo depende do seu uso. Ou em reprodução de vídeo. 13 horas em reprodução de vídeo no YouTube sem parar. Tudo depende muito do brilho. Se o Bluetooth e o GPS está ligado. Em resumo. É um celular que aguenta o dia todo tranquilamente. Se você for bem econômico. Pode até chegar aos 2 dias. Agora um ponto decepcionante. Entre aspas. Carregamento. 18 watts. Ou seja. 2 horas e 13 minutos. E ele vem com carregador de 22.5 watts. Então assim. 2 horas e 13 minutos. É um tempinho considerável. Então você deixa ele carregando. E você tem que esquecer o aparelho. Mas. Ao menos não é menos do que isso. Ao menos ainda assim. É um carregador rápido. E a sua bateria aguenta bem para compensar. Como vocês ouviram a qualidade sonora. Ela não é empolgante. Apesar de ter um som estéreo. É mais para marketing. Por que eu falo isso? Porque o POCO M3 PRO. Tem basicamente a mesma qualidade sonora. E a mono. Então ele tem um som aqui. E um som aqui. Tá certo. Que um som estéreo é legal. Você tá jogando. Você tá um ponto. Falando que sai aqui. Mas assim. Não é porque é estéreo. Que ele tem uma excelente qualidade sonora. O som dele é apenas mediano. Não espere mais do que isso. Então chegamos a minha conclusão. Redmi 10. Pontos negativos. E positivos. Vamos começar com os negativos. O brilho dele. No sol. Ou seja. Ambientes externos. É apenas o suficiente. Pode chegar até 477 nits. Ambientes internos. 400 nits. É o suficiente. Ambientes internos. Te atende muito bem. Outro ponto também. Isso já vale mais. Para um contexto geral. São poucos títulos. Que suportam 90 hertz. O Call of Duty mesmo. Não libera 90 hertz. PUBG. Também não. Free Fire. Também não. Infelizmente. Isso ainda afeta. Muitos aparelhos. Outro ponto também. Foto e vídeo. Com a câmera frontal. É fraca. Falta resolução. É um aparelho modesto. E a minha principal crítica. Vai ficar para tempo. Para abrir os games. No caso. Genshin Impact. Especificadamente. Esse. EMMC 5.1. Demora muito. Como vocês viram. Para abrir. Jogos mais exigentes. Agora no uso diário. O aparelho. Vai que vai. Ele tem uma resposta boa. Apesar da sua categoria. O carregamento. É ok. É um carregamento. De 18 watts. 4 GB de RAM. No caso. Dessa minha versão. Ele pode fechar aplicativos. Em segundo plano. Porém. A versão com 6 GB. Já resolve isso. Agora. Os pontos positivos. Olha. Essa construção. É um aparelho leve. Entre aspas. Tem uma construção. Muito bem acabada. Como vocês viram. É uma tela. Full HD. Isso a gente tem que valorizar. Porque alguns aparelhos. Não trazem isso. Tem 90 Hz. A taxa de atualização. Mesmo que vários jogos. Não chegam nisso. Você tem a experiência. De navegar no Facebook. No próprio sistema. As animações. Você percebe. Que é um aparelho. Mais fluido. E é mais rápido. Do que ele realmente é. Outro ponto. Que a gente tem que valorizar. Nesta categoria. Câmera. Ultra Wide. E ao menos. É uma câmera decente. Tá certo. Que ela peca a noite. Mas. Ao menos. Tem. E é uma câmera. Que dá sim. Para tirar. Umas fotos. Respeitáveis. Pela sua categoria. A foto e vídeo. Com a câmera traseira. É aceitável. O som estéreo. É. Porém. É um som mediano. Não pode esperar. Que seja a melhor qualidade. Do mundo. Outros pontos positivos. Também. Rádio FM. Wi-Fi. 5 GHz. A bateria. É muito boa. E basicamente. O desempenho dele. Supre. O dia a dia. Porém. Você não pode exigir muito. Em games mais exigentes. Como o Genshin Impact. Vocês viram que aquele jogo. É realmente muito pesado. Ele roda abaixo dos 30 FPS. Agora. Outros jogos. Como COD. PUBG. Free Fire. 60 FPS. Para lá. Vocês viram que o aparelho. Super deu conta do recado. E basicamente. Este é o meu review. A minha opinião. A respeito do Redmi 10. Sem dúvidas. É um aparelho. Que vale a pena. Tudo depende. Da faixa de preço. Que ele estiver. No momento. Que você estiver vendo. Este vídeo. Então. Se vocês gostaram do vídeo. Não esqueça daquele like. Inscreva-se no canal. Siga a loja. Premium Imports. Lá no Instagram. Para dar aquela força. Ative o sininho. Das notificações. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.